O colágeno hidrolisado é um suplemento alimentar vírgula feito principalmente a partir de ossos e de cartilagem bovina, que pode ser utilizado para promover a produção de colágeno pelo corpo, ajudando a melhorar o aspecto da pele e a fortalecer articulações, unhas e cabelo. Este suplemento pode ser encontrado na forma de cápsulas ou em pó, que deve ser diluído em água, sucos ou chás. A suplementação com colágeno normalmente é recomendada a partir dos 30 anos, mas também pode ser usada mais cedo por pessoas que passam muito tempo no sol ou que fumam, pois estes fatores pioram a saúde da pele e estimulam o envelhecimento. Como TOMAR a quantidade recomendada de ingestão de colágeno é de 10 gramas por dia, que pode ser consumida juntamente com uma refeição, em qualquer horário do dia. O melhor tipo de colágeno é o hidrolisado, pois ele é melhor absorvido no intestino, e ele pode ser encontrado com ou sem sabor, e pode ser diluído em água, sucos, sopas ou vitaminas. Além disso, a ingestão de vitamina C juntamente com o colágeno, potencializa seus efeitos no organismo, assim aconselha-se diluir o colágeno, ou tomar as suas cápsulas juntamente com uma fonte de vitamina C, como suco de limão, laranja, abacaxi ou tangerina. Assim, a fim de melhorar sua eficiência, alguns colágenos já trazem a vitamina C na sua formulação. Quando tomar COLA cento agudo GNO ou colágeno normalmente, é indicado para pessoas com mais de 30 anos, ou que tenham problemas nas articulações. Além disso, ele também é recomendado para pessoas, que não conseguem consumir proteínas suficientes na dieta, o que pode acelerar a perda de firmeza da pele, e trazer problemas articulares. Ele também é recomendado para pessoas que fumam, ou que passam muito tempo expostas ao sol, pois são fatores que envelhecem mais rapidamente a pele. Além disso, o colágeno ainda pode ser utilizado, para favorecer a cicatrização de feridas e cirurgias, favorecendo a redução de cicatrizes. Benefícios do colágeno HIDROL e SADO Os principais benefícios do colágeno hidrolisado, incluem 2 pontos Melhora da firmeza e elasticidade da pele. Fortalecimento das articulações, unhas e cabelos. Ponto e vírgula prevenção é tratamento da osteoporose, ponto e vírgula prevenção do envelhecimento, ponto e vírgula cuidar, os tendões e ligamentos, ponto e vírgula melhora, o controlo da pressão arterial e L, ponto e vírgula prevenção de úlceras gástricas. É importante destacar que esses benefícios, são obtidos principalmente quando o CTEM, uma alimentação saudável também potencializa os resultados trazidos pela suplementação com colágeno. Preço Ion de COMPRAR Preço do colágeno hidrolisado varia de acordo com a forma de apresentação do suplemento, sendo de aproximadamente R$ 20,00 para 150 gramas de pó, e R$ 30,00 para 120 cápsulas. Ele pode ser encontrado em farmácias, drogarias, lojas de produtos naturais, e pela internet. Ele também pode ser encontrado como ingrediente em produtos alimentares como balas de colágeno e barrinhas de cereais com colágeno, por exemplo.